Música Alô! Isso aí? Alô! 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 e o que é o que você tem? Michel. Olá. Eu não tenho nada. Eu vou falar como é ação. O que é ação? O que é ação? O que é ação? O que é ação? O que é? 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 testem Haw viva o que é seu prêmio ao ano. E para nós também tentei. R upzą-se, wasm próximo. Vamos ver. Mis office por n. Nahhh. Usar. Ensblaze non me s Church. A contentei. Aí, Martinez. We montan-a, o-11-10-13. O-12-23-x. assim que a gente vai adicionar o que dá pra essa resposta. eu quero dizer. Dó. Alô. Alô. Dei. Se vocês? Meugên, Meugên. Meugên. Meugên? Meugên? Meugên. Meugên. Meugên? Meugên. Meugên? Meugên. 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 Fech-fech. Então, nós dissemos que... Fairda é aqui! Vocês viram com a ticela? Você tem que fazer um aticela no telefone? Quanto? Ei, sei lá! Estad, Mishael é dizia que você tem que fazer um aticela no telefone? Quanto? Devemos ter uma aticela no telefone? Não é uma aticela. Que é um aticela no telefone. Ei, nós estamos guiam. Mas você entra no telefone? Na verdade, não você vai ver o que vai ser o telefone para a ticela. O telefone dizia que... A mesma coisa dizia... New York, Paris, Berlin New York, Paris ou Berlin New York O que você conhece? Eu sempre me conheço sobre a língua É legal, eu espero que todos os dois me conhecem Eu espero, meu Deus Eu espero, eu sempre Obrigado por assistir Eu quero dizer para vocês que vocês gostaram de responder a essa pergunta Eu quero dizer que vocês gostaram do A Eu vou colocar A1, A2 ou A3 Sem espaço, sem espaço, sem espaço Com a mensagem e a número O que o computador não pode ser a resposta E a resposta é a resposta É legal E a resposta Você pode colocar a resposta? Eu vou colocar a resposta A? 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 mös! B? A? A? Bia é o pativo dente? A? Bia é? e quem está? eu não estou a fazer isso não estou a fazer isso eu não vou cair a tinta não vou dizer a tinta onde? vamos pegar uma outra mensagem mas vamos fazer uma mensagem não vai fazer isso você não vai ficar em casa agora? vamos dizer 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 quem é com você? Nós e nós temos com você, Mحمد. Mحمد, quem você está falando? Desde o bordo de abo Haidr. Desde o bordo de abo Haidr? Sim. Desde o bordo de abo Haidr. Desde o bordo de abo Haidr ou até o bordo de abo Haidr? Quantos bordo de abo Haidr? Respira, você vai para você com um pedaço e um pedaço. O que é o bordo de abo Haidr? O que é o bordo de abo Haidr? O que é o bordo de abo Haidr? Desde o bordo de abo Haidr. Naugh, eu vou dizer obrigada. Não é nada? Não é nada? Obrigada, você está falando. Vamos, Mحمد. Você vai para mim uma macapea. Quem é que você vê a macapea? Pascal Sr. Jorgeide é o bordo de abo Haidr? Você vai para mim uma liga de abo Haidr? O que você vai para mim ser que ele é a macapea? Peta Sr. Claro. Ok, ok, Mحمد. Mحمد, como é a tessal daquele dia? Vamos ver se você é o que você vai se tornar com o cara. Não vou fazer um grande fio para terminar. Vou dar um fio para terminar. Não tem que fazer um fio. É um fio. E um fio. É um fio. Não é um fio. Não é um fio. Vamos tomar um fio. Vamos falar. Alô? 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 Se inscreva no canal. Por causa que não temos controle de remoto. Vamos ver o remoto. Tem uma camada, mas não queremos mudar. Não, porque você está aqui, mas eu não tenho tempo para eles. E não tenho tempo para eles. Alô? Alô? Oi, Ramos. Maravilha. Eu gostaria de pedir você, meu Deus. Eu quero perguntar sobre você. Mas eu quero perguntar quem é a gente. Quem é a gente? Quem é a gente contra nós? Jihane Barru. Jihane? Jihane. De onde você fala? De Bairut. De onde é? De Bairut. De Bairut? De Bairut, Jihane. De Bairut é grande. De Bairut. De Bairut. De Bairut. De Bairut. Vamos lá, Jihane. De Bairut, de Bairut. De Bairut, semelhante. Eu sou. De Bairut. Quais são os perguntas? Os perguntas são todas as linguagens de cérebro? O que é? 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 Istada. Pode dizer que está assim 나왔ou. Quem dá입te? Que você acha Isso eu não posso falar com a judgmentsARE se lembrar mas ainda a Gama à Turquia. Hoje ele? Passou-me ao segundo Paso. não sei se necessário. Ele não falava, é forte. Se você sabe. Você vê que isso não第 7. Agora você está nost incubando. osa defensiva do Pre gehistaria. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Ahorita e ahorita. Eu vou falar... Alô? Alô, e-mail? Alô, e-mail? Alô, você está falando sobre Alô? Alô, Alô, e-mail? Alô, e-mail? Alô, e-mail? Alô, Alô? Alô? Éramos, quando você fala sobre Alô? Não é esse questão, Alô. De onde você falando? Ahorita falar sobreก Lintheloup? Or quando ela está lá? Do que? Onde ela perturала do Alô? Não é ela seka? Nessa. Passar o outro. Col scav Tox ou TxU matches bam? E? E e com ele? Nós efestimamos. Que com vocês nossos시 Kids! Um abraço muito grande para você. Obrigado por assistir. Eu vou te pedir o que eu vou fazer. Eu vou te perguntar o senhor Michel sobre esse assunto para o papi. Eu vou te ver, eu vou te ver a resposta. É uma espécie de nome e amém da bota Nicole Saba, Sirene Abdel-Nor ou Nadine Nguim. É uma espécie de nome e amém da bota Nicole Saba, Sirene Abdel-Nor ou Nadine Nguim ou Nadine Nguim. É o que fica, meu amor. É uma espécie de nome. Mecadinha. Quem? Mecadinha. 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 Mecadinha? Mecadinha. Mecadinha. Então, dê uma resposta para você ver. Pode dar conta a resposta para você ver o certo. Ou seja, você não vai te dar conta para você ver o mesmo. É uma espécie de nome. Mecadinha. Você mecadinha. 1. 1. Nicaragua. 1. E aí, você vai mudar. Olha só o tempo. Você vai mudar. 3. A gente vai mudar. 2 anos. Não, não vai mudar. Não vai mudar. Deixa eu te dar. Seja bem. Mas vamos para a próxima semana. Para a próxima semana. Para ver se a resposta é a resposta é a resposta. E aí, meus amigos, eu quero dizer para vocês, vocês também podem dizer que vocês têm uma resposta para vocês. 10 ou 13. Para esse assunto e para a segunda pergunta. Não podemos dizer que a resposta é a resposta. ao nosso caso... ... ... ... ... ... É um espaço entre o número e o número, porque o computador não tem que entender muito. E sem qualquer coisa que você tem. Sim, sem qualquer coisa que você tem. E sem dizer que nós somos muito orgulhosos. Nós sabemos disso. Nós não sabemos disso. Sim, sem que eles não conseguem. E nós vamos fazer uma questão. Alô? 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 Alô, bom dia. Alô? Quem é com você? Alô? 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 Porque o sombra é muito mais. Ali, você está no arrependimento. Nós estamos no arrependimento. Agora vamos comer um soro para vocês. Amém. 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 Nós estamos ouvindo. Nós estamos no arrependimento. Nós vamos comer um soro para o arrependimento. Com o senhor Mishael e Abus Simei. Olá, olá, olá. Nós vamos comer todos. Nós estamos no arrependimento de 250 pessoas. Então, os caras trabalham aqui. E os caras, olá. 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 O que você diz para a resposta? Málك الحزين Málك الحزين Seja que todo dia você vai ficar feliz E com a tristeza Nós vimos hoje em dia em dia Seja que essa é a resposta Seja que você vai ser o cara que vai escolher o computador Até que você vai ficar com o computador E a gente vai dizer que você vai dizer Você vai dizer que você vai dizer Você vai dizer que você vai dizer Quem é isso? Bássens 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 Obrigada. Obrigada. Quem é? Quem é? Saara. 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 Saara, onde você fala, Saara? Aramon. Eu vou falar com vocês. Aramon, Saara. Quem é de casa? Mekari. O que é? Não estamos entendendo. Você pode me dizer, Saara, um pouco? Mekari. Mekari. Ah, Mekari. Saara, Mekari. Sim. Não é possível. Saara, eu vou perguntar um sessão. Ok? Sim. Vamos lá. A grandeza. A grandeza. Quem é que eu sou? Eu e a minha irmã, eu amo grandeza. Quem é que eu sou? 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 Quem é grandeza? O que é grandeza? O que é? Ou o Samy Clark? Eu vou deixar você ficar muito bem. Vamos lá. Diga-me o nome. Diga-me o nome. Diga-me o nome. Diga-me. Diga-me. Eu vou dizer-me que é o nome. Diga-me, portanto. Qual é o nome. Diga-me. Diga-me como o Samy Clark? Também falando. Não é nada, eu não vou dizer engano. Diga-me o nome de Sámy Clark? Eu vou dizer a Reza, então eu vou pedir a Reza. Bucar, 6 e 3 aro. Tá bom. É aquilo que... Amém? Amém? Amém. Amém? Amém. Não secarem. Amém. Amém. Amém, onde está aqui? L-E-M É muito bom. O que é o que você quer dizer? O que você quer dizer? Se você conhece a resposta e se você conhece o nome, o que você quer dizer? Se você conhece a resposta e se você conhece o nome, o que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? É... A ferramatina de ferramatina. Ok, vamos lá. Vamos perguntar sobre todos os seus ideais. Sim. Vamos lá. Não vai caminhar com o que ele vai fazer. E quando você quiser se derrubar? O filho, filho ou o filho? Não dê agora o filho, filha, filha, filha... O filho ou o filho? O filho ou o filho? O filho não vai sair. O filho? O filho! O filho é a resposta de 3's. Vamos ver se não tivesse de volta para você. Seja só 6 e 3's. Aqui é o tiquetor do trabalho, caramba. Vamos fazer isso. Vamos me dar a oportunidade para você conseguir fazer isso só pra vocês. Você vai começar a lhebando de hoje. Você sabe que os trabalhos muito bem. Você vai fazer isso? Não é assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para você. 이�tho a equipe na verdadeira ou a exibição Wordra com nós em seguida com o alô Conceita um vídeo no canal Não, beleza, muito bem Você pode estar com o alô É o nome da alô 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 Alô, tudo bem, tudo bem Olá, tudo bem Rambam adeus Olá Rambam adeus Rambam adeus Rambam adeus Para nós e quem fala Caleu? Quem é? É melhor, mas quem é isso? É Aifa dopa. Você deve ter um nome da vejinha. O que é a nome? O que é o nome da Vejinha? O que que é o nome da Vejinha? Avivinha! 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 Avivinha? Avivinha! Não, eu estou convidando com ela, mas pra dizer que é o Maisa. Maisa? Vendo. Vamos pedir que você gostaria de engolir um pouco. O que é? Ok, Haifa, mas eu vou pedir para você, quer dizer, você pode fazer um pouco o somente da televisão e ouvir o telefone, ou ouvir o rádio e ouvir o somente da ázaia. Vamos fazer uma forma mais rápida e rápida. Ok, ok, não é fácil. Eu vou perguntar a você, Haifa. Eu vou perguntar a você, Haifa, Haifa, a Céline ou a Dura. Eu vou egalitar. Haifa ou a Céline ou a Dura? Isso significa que você vira em casa ou a Dura? Agir, qual você meia que você vira em casa? Fique assim. Tomem se cuidar fica. De하면 se cuidar pra impedir. 好吧, que você terminar seu nome o nome. Como se chama? Nelly Então, você diz o tempo, você quer dizer? Nelly, 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 Nelly Kareem Então, você diz a resposta sobre a palavra 1000 Nelly, Nelly Kareem Nelly Kareem Nessirina 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 E aí, na semana, vamos ver se foi a resposta ou não Vamos dar um abraço. Vamos dar um abraço. Vamos voltar para vocês. Vamos voltar para vocês. Alô? Alô? Alô, Nelly Kareem Si, olá. рушa, como esta com você? Ahsani Ahsani como você está lá, ahsani Alhamdulillah, gostaram Desculparei para tudo? boots Desculparei para tudo? Desculi para tudo? Os senãos primeiro Você diz o bebê, ahsani то cabral vamos para tudo para tudo です Sonhos Poder vir 61 Poder vir 60 Sem dúvida. Sem dúvida. Você quer uma pergunta? Sim. Eu vou perguntar. Um e um. 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 Você é um risco? Você é um risco mais? Sim, eu vou pedir, um risco mais um risco. Desculpa. 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 Esses seus amigos estão se tornam para não se machucar. Porque o rio é muito bom, você vai reduzir assim. Você vai ver. Você vai fazer isso. Você vai reduzir, O que você acha? E você acha que eu vou... Eu acho que é o importante. É a importância, mas o quanto a gente acha assim. Eu vou agradecer a vocês aqui, mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer essa mistura aqui, para todos os que estão aqui. Eu vou fazer isso. Sempre! Vamos ver com a gente. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu gostei de que tu a gente gostou. Eu gostei de que tu a gente gostou. Eu gostei. Não é? Alhamdulillah. Vamos tomar o atestado. Você vai fazer um abraço? Não vou me agradecer. Não vou me agradecer. Alô? Alô? Rambam carinho. Alô? 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 Quem é com você? Com fátima e com o que você quer? Fátima e com o que você quer? Fátima, como você quer? Alhamdulillah. Mas, querendo perguntar, você não está se sentindo? Tchau. Vamos. Não, 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 não. Não, não. Quem esc trader? Her고ث zíade哈哈哈, ou senhor, ou senhor meu atlizante. É nosso amor? É o amor! É outro amor. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Cons estabelever. Não, não, não. Ei, espéмотря e. Sim. Não, nem, estrada escrevê a Palmingca. Bom dia, eu vou te falar com você. Obrigado. Vamos ver se nós vamos ver se nós tínhamos uma resposta para você, eu e você ou você. Não se achem que a resposta é para você estar para você. É por dia 6 e 3ª. É por dia 6 e 3ª. Na televisão de Libnã. E aí, a televisão de Libnã. Na televisão de Libnã. Na televisão de 6 e 3ª. É a terceira choca. É a terceira choca. Alô? Olá, mérita. Olá, mérita. Ramos, querido? Como você está? Em manda. Para você. Quem está com você? Com a m'Donha? Madame. Chau que nós somos almas, o meu amor, o meu amor Cuidamos, M'Homad? Tenho que olhando! Não tira sentir se scolha. O que é o seu questione, M'Homad? O seu questione? O seu questione se dá? O seu questione se dá pra saber se o que ele fala. Quem é gênera? Nicole, Saba, Maia Diab ou Sabine? Eu, claro, assim. Eu não vou mudar. Não, não vou mudar. Sim, Maia Diab. Sim, Maia Diab. Não vou mudar. Então, como você tem Nicole ou Sabine? Por que você tem Maia Diab? Você é claro que... Sim, é claro. Mحمد? É claro. Ok, meu amor. Hoje em 6h30, você vai ouvir a resposta. Vagir você vai aparecer o nome da sua cruzinha porque não tem uma cruzinha para uma cruzinha. Sim. Vá, tá. Mحمد. Obrigado, Mحمد. Obrigada, Mحمد. Obrigado. Mحمد, vocês também, vocês também. Contamem vocês e vocês também. Nós vamos voltar para vocês. Maravilhamente. 10-13. Contamem a letra que você quer fazer a letra que você quer fazer. Para o número que você quer fazer na letra. Não tem nenhuma coisa. Não tem alguma coisa. Não tem nenhuma coisa. Não tem alguma coisa. Porque vocês também contamem a letra que você quer fazer. número N, número 10 e 13. Nós nos acreditamos com vocês, porque nós nos acreditamos para que vocês vencamos sem o que vocês se sentem. E eu disse muito, o que vocês acham? Vamos tomar um passeio pequeno. E vamos voltar com vocês. Não se acreditem sobre a televisão, como o que disse. Um passeio pequeno. Nós vamos fazer cinco horas. Um máximo de cinco horas. Um quinto horas. Vamos voltar. Vamos ao nosso passeio. E aí. Um passeio. Não é aqui hoje. Começamos com vocês na hora de fazer uma semana. Hoje é um programa de Alonis Reim. Com Misele Abos Alemão, que é um bom celular. Agora, ele vai falar com ele. O que é o pessoal? Ele falou que... Misele, vamos fazer uma conversa. Alonis Reim. Ele vai falar com ele. Ele vai falar agora. Não, vamos perguntar o que ele vai falar. Ok, meu amigo. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar com você. Vamos começar com você. Vamos lá. Vamos falar com ela. Vamos falar de Alonis Reim. Vamos falar com ela. Você vai dar uma olhada para o seu pai? Eu não sei. O que é isso? Alô? Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Como é você, Mishel? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Se não nos chamou a senhora, Mishel. Eu chamou a senhora. Obrigada. Olá, bom dia. Quem é com a senhora? Como é você, Mishel? Alhamdulillah. Olá, bom dia. Quem é com a senhora? Com a senhora. Olá, bom dia. Você é uma senhora. Eu estou falando de uma senhora. Você está falando de todos os homens. Quando você está falando de um homem, todos os homens. Você está falando de um homem. Entendi, certo. É para onde você está fazendo o programa? É para o tempo. Você está fazendo o programa? Em em saludos e irmã. Você gostou do programa? Muito bem. Você gostou do programa? E não só esse lugar? E não só o telefone, e não só o telefone? E não só o benefício. E não só o benefício. Você gostou do Pokémon? Você gostou do Brasil. E somos amém. Inşallah, o Senhor, é meu Deus. Obrigado. Obrigado. Nós estamos nos apoiados com você e com você. Deus te aboiar. Obrigado. Eu vou te perguntar. Ghena. 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 Ok. O somente o senhor é? 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 É,ин م ikaitu ÒGhena? É? 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 Rambán, Kareeme? É? É? Qu��aya? Paraquíssim? Você pode me atrever. Por favor, você quer que você tenha telefes e você possa falar sobre o telefone? Você está telefes e na rede, se você não me engano. Eu te movi, você não é um telefes. Eu te movi. Eu te movi. Ok, queridos, quem quer dizer? Eu te movi. Agora, você pode ver o que você está fazendo. Agora, você pode ver o que você está fazendo. Agora, o que é o que você está fazendo? Eu sou Hady Fares. Hady? Sim, Hady Fares. Hany Sالم. Fares. Ok, Hady. Fares. Hady Fares. Hady, você pode perguntar um pouco. Eu quero perguntar um sessão. Sim, eu sou. Aplausos. 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 Eu adoro o pessoal do que você está fazendo. Eu também. Eu também. Aplausos. Eu realmente quero perguntar. O que eu quero saber para vocês? Aplausos. 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 Aplausos eu adoro para a alô? 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 Aplausos? Alô? 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 Alô. Alô. Alô eusceala. quem é comi? Alô? Alô? Quem é comiça o Rambadão? Alô e comiça. Alô e comiça. Deixe-me a dizer, quem é comiça? Alô. Quem? Alô? Alô. Alô? Alô? Alô. Alô? Alô, como você está? Alô? Alô? Alô, como você está? Alô? 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 Alô, como você está falando? Alô? Alô. 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 Alô? Alô. 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 Alô? Alô. Alô. Alô, que me dá para a próxima vez? Alô, me dá para a próxima vez. Alô? Alô? Alô, a próxima vez dep Avant breasts. Onくá Não há poucas dúvidas hoje? Não há poucas dúvidas hoje. Não consigo, não consigo. Parou. Porque você me ama. Eu vou perguntar um sessão, mas espero que você esteja com a gente. Ok. Eu vou dizer, quem é que é que é? Como é que é que é? Jovem Atyia ou Ramiyaj. Ramiyaj. Ramiyaj? Eu conhecia que você vai falar. Eu acho que é possível. Eu acho que é possível, Leia. Deixe-me ver com nós, às 6h e 3h, para a finalização. É isso aí. 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 Eu acho que você vai ficar com os carros. Não vai ficar com os carros. É isso aí. Obrigado, Leia. Obrigado, Leia. Olá! 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 Aplausos Nós moramos com esse tipo de sungver, mas não fico. Nunca não fico. Não se preocupe e puro para vocês acabele-cham. Bom, o seu problema é? É sempre existente em frente à você, ou em frente à você, mas não vê ele. Então é sempre existente em frente ao mundo, mas não vê ele. sem tal raio, zero ou no fogo? Há o fogo, o fogo. Há o fogo. Digno assim, ninguém está me atacando. É sempre que você ainda está. Mas não se vê. O final, o fogo, o fogo ou o fogo. O fogo. O fogo. O fogo. E nós. Obrigada por você e nós. Nós temos com vocês com o fogo. Nós vamos nos acompanharmos. Mas vamos dizer que isso é o. Se tiveram uma resposta. O, 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 O. Vocês, como vocês acham a resposta. O, O, O. Se tiveram uma resposta. O, 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 O. Não esqueça de botar para a página no Facebook para Alon. Alon. Alon, Alon, no sucesso. Não se esqueça de falar sobre o tipo de equipe. Vamos dizer. Alô. Alô? Alô. Alô. Alô? 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 O que as jovens tanto... Oi? Eu, vou mi-ailar de águausas e eu me lembro... A伯ass strip dos cabaiateu. abre 40 anos? yeter 17 ou 60 anos? A伯賣mann, rap pequena... esta ele é uma onda de... Aestäda de duvH Salve? ㅋㅋㅋㅋ fé... Como você deve saber? Você não segue? Olá, vocês hoje... INFORMES! Palavra Não tem algum problema. E aqui tem um problema bom trabalho sulco. Ngalo... Está ok. Está bom? e que nós temos de fazer uma pessoa que tem um bom energia que temos novas para o nosso corpo e que a gente tem que nos apoiar e que nos apoiarmos. Nós também nos apoiamos, nos apoiamos, nos apoiamos. Nós não estamos com você, nos apoiamos. Não estamos com você. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Vamos pegar um abraço. E vamos voltar para o meu amigo. Ok. Sim, vamos lá. Vou pegar um alô. Alô? 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 Olá, 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 olá. Quem você está com nós? Amém, eu e eu? Inscreva-se. Quem você está com nós? Quem você está com você? Zainab. Sim. Zainab. Zainab, onde está você falando? Música Zainab Zainab. Então, os cais. Boa. Ficou, a gente. Nenhor, não? Não. Nenhor, né? Por isso. Alô? Agora, a gente já vai ver os Deputados da Vida. Tentos de todo mundo. E nós somos 0,5 milhares, a gente, a barra de limbares, a barra de demercarias, a barra de... A barra de limbares. Eu escolhava-se. E... A barra de limbares. Como podemos perguntarmos para você perguntarmos em uma forma de direção. Marendo e Marendo e Marendo. Marendo e Marendo. Marendo e Marendo. Marendo e Marendo. Quem está na vida do Figueira? Nelhança? Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Sim, sim. 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 Sim, sim. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nós estamos nos ativando a gente aqui na semana de 10.13, não se esqueça para nós, se você gostar de falar com nós, não se esqueça para nós. Na semana de 10.13. Vamos levar um buraco com um buraco de 4 milhão. Vamos levar um buraco de 4 milhão. Vamos levar um buraco de 4 milhão. Olha, depois de 4 milhão. Vamos levar um buraco de 4 milhão. Vamos voltar para o buraco de 3 milhão. Vamos levar vocês com a sua vez. E agora, já iria no break. Alô Alô A Alô Alô A A A A A A A A A Não, a resposta foi bem, Mishael. O que foi? O que foi? Primeiro filme para a senhora Fairoos. O que foi? A resposta foi. A resposta foi para o bêio de um bêio de um bêio. Depois foi para o bêio de um bêio de um bêio. Muito bom. Você sabe que todas as coisas são. Alhamdulillah. Estou agora fazendo uma palavra. Essa é a palavra. É a palavra. É a palavra. É a palavra. A árdua de uma canada. A árdua de uma canada. A árdua de uma canada é o Mocê. 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 Ours, soum美元. Mishael, aplles. Eu soum Trata das minhasira, o sombra! Decided ao원 quedeation de um bêio, que senti o bêio Sous-titrage Société Radio-Canada O que é o que é o que é o que é o que é? Uma é um filme que está jogando com um profissional, que é um filme que está jogando com umihi, que é uma profissional de inglês. E o seguinte é um filme que está jogando com sábado comigo, e aqui está apenas um filme que você vê que você está fazendo um filme que é humilhante. Há um filme que está em 21 anos. Apsulta. Mais a última vez. Festa boa ação. O que você acha que você acha que é? Festa boa ação! Festa boa ação. Mas você não sabe que é um filme de cair boa. F Ferris, o que ele é só que é aproboso? Fereza é o seguinte. A maior coragem da terra é? Ouro. 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 Não é tão bom, vocês veem como esteve a terra terra? Não é tão bom, não é tão bom? E agora vamos ver, você quer dizer para o outro. Para ver quem é o número que você quer dizer para o outro. Para que vai se torne. Estar. 1000. Obrigada pela primeira vez, por favor. 79, 4, 2, 5, 6, 3, 4. Eu terminei o sistema de acção de 1850. Sim, a torna de acção de 1850. Não, o sistema de acção de acção de 2015. Você viu o mesmo tempo? O universo é o leitador da Alemanha. A torna de 10 e 11. A torna de 12. A torna de 10 e 12. Vamos tomar uma torna de dezetteira. Se você quiser dizer, está em pera. Você vai se perguntar. Está em pera. Está em pera. 1,000 para o senhoras do 640620. Eu terminei o BRAD. Você vai estar com um milionário ou um aflame, e você vai sementar, não. Não, não. Não é, não é. Não é? Não é? Não, não é? Não, não é. Não é um milionário, não é um milionário. Um milionário para ombro. Não, não. Um milionário para ombro. Não, não. Estou grindo. Um milionário para ombro. Cantei, simpálico. 78,65, 7,64. É com a minha velha. 40 litros, até agora que ele consiga o fogo e vamos começar a fazer com vocês, os meus amigos E o que você vai comer? Eu não sei se você vai comer Stop! Essa é a fita, essa é a fita, Mishel A fita é a fita ou a fita? A fita ou a fita? A fita ou a fita, não sabemos A fita ou a fita é a fita A fita ou a fita é a fita A fita ou a fita é a fita A fita é a fita A fita é a fita, R.A.M. 81 Essa é a fita, a fita é a fita, a fita é a fita Não é muito legal, não, vocês gostam de ficar com a fita Essa é a fita que eu sei, que você vai saber O que é? 81 654-104 A fita é a fita, nós vamos ao lado da Obrus Nós vamos dar a fita, e todos os meus amigos A fita, Mishel, Ejosa, 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 Ejosa Vocês podem dar a fita Eu não vou dar a fita, não vou dar a fita Seja assim o colega do problema é um horario deanação do constructed falar para todos vocês que são praticamenteれてogiados, todos todos os ironias são gost stabilization essesairas tempo, os 14 segundos conforme as 11 e escapam da noite por baixo então tornando contra brincadeira! vai parar o tempo não é? fazê-la e nós trabalhamos com fronteira aqui casa da luz eтак Isso é o final. É o final. É o final. É muito bom. É o final. É o final. É o final. Olá, é o final. Oi, é o que é o Tôni e o Mansoor. Nós estamos agora em estúdio do The News. Para saber quais existem. Eu espero que vocês tenham bem. Não é muito bom. Mas eu espero que vocês tenham bem. Mi-Shel, Abô Salaimane. Obrigado, eu vou me agradecer muito, muito agradecer. Obrigado. Obrigada por você. Obrigada pela sua mente. Obrigada por sua receita. Obrigada por seu destino. Obrigada por vocês. Obrigada. Obrigado por todos. Mi-Shel, são billinas coladas. Bem entregar o fogo e tudo o gelo. Bem entregar o fogo e tudo". Bem entregar para o fogo e tudo. Obrigada. Então se éлемente para descobrir, dos amados ou os amados. Agora eu não tenho que entendre, mas eu ainda não temos aqui. Deste à limpar. Sou eu e você, você? e eu vou deixar vocês no próximo dia. Eu vou falar para vocês que vocês tenham um prazer em casa. E vocês vão assistir em um vídeo. Eu vou assistir vocês em dia e eu vou ouvir vocês depois de hoje. Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma